Música Vai dar pra nós fazer o leite ferrado hoje? Ah, dá. Dá a ferradura ali pra ela, já coloca lá no foco. Então coloca a ferradura lá no meio das brasas mesmo? É, coloca lá na brasa. Não é muito fundo, viu, aí? Quanto tempo tem que ficar aqui no fogo, dona Vicentina? Ah, até ela vermelhar. Isso aí a senhora lembra de fazer desde quando, dona Vicentina? O que é? O leite ferrado. Ah, desde quando eu conheci por gente, como diz a história. Minha mãe já fazia pra nós. Aí tive as crianças e comecei a fazer também. E o jeito que a senhora faz é igualzinho o jeito que a sua mãe faz? É, mesma coisa, mesmo processo. Lava bem a hortelã, coloca numa vasilha grande, porque o leite vai ferver. Aí coloca numa vasilha grande, com um pouco de açúcar, se não quiser açúcar, depois endossa. Aí, põe a ferradura. A ferradura vai ferver o leite, né? Três vezes. Ah, tem que fazer isso três vezes? É, três vezes, tem que deixar a ferradura ferver. E aí depois que colocou a terceira vez? Aí daí é só pôr no copo, virar no pão e beber. Tá, e a hortelã que hora que põe? A hortelã já põe na panela com o leite, antes de pôr a ferradura, né? Antes de pôr a primeira vez. É, antes de pôr a primeira vez, porque é a ferradura que vai cozinhar a hortelã no leite. Tá certo. E a senhora já viu outras receitas de leite ferrado, não? Não, não. Não conhece? Não, não conheço, não. Se tem, eu não conheço ainda, não. Cê já veio da minha mãe. E as filhas aprenderam a fazer? Ah, faz. Fazer as faz. É? Vou perguntar pra elas depois. Uma tá aí. Fala, como é que é o seu nome? Alaide. Alaide, você aprendeu a fazer leite ferrado com a sua mãe? Já aprendi. E aí, você faz o leite ferrado pra quê? Ah, dá pra criança beber. Bom, né? Pra acalmar a criança. Pra fazer criança que tem vermes, que é bom também. E você faz igualzinho que a sua mãe faz? Igualzinho. Tá certo. E você tem, então, uma ferradura de burro lá? É, eu agora não tenho, porque a minha, eu perdi a minha, né? Mas eu sempre tive, sim. Agora faz tempo que eu não... Eu não tenho mais. Tem bastante pano, mas... Tá, então a sua mãe tinha uma e você tinha outra? É, eu tinha uma. A minha, na mudança que eu fiz, sumiu. Engraçado, né? Ela perdeu e você também. O que será isso aí? Essa que tem aí, que eu trouxe, ou vocês vão ter que disputar pra ver quem vai ficar com ela, então. Pode ficar pela aqui mesmo, é. Já vou arrumar a panela, já. Essa panela aí é pra pôr o leite, então. Tá bom. Aí, deixa aqui. Vou ali pegar o hortelã. Esse hortelã, a senhora usa só pra isso ou usa pra outras coisas? Não, uso, uso. Põe, põe em quibe. Põe chá. Eu, às vezes, eu gosto. Tem dia que dá vontade de beber chá de hortelã. Eu pego hortelã, pego a água cidreira, sabe? E o hortelã pode ser de qualquer qualidade? Pode, pode. Tudo é hortelã. Vamos ver quanto que tem aí. Um litro de leite. Uma mãozada, né? É uma mãozada. Dá uma lavadinha no hortelã? Ah, é. Dá mesmo que dá. Até se não quiser pôr um litro aqui, não precisa pôr. Põe só metade. Aí. Não põe açúcar cristal, ele vai derreter com um litro. E aqui vai dar. Vai dar pra tudo beber, né? Pôr tudo uma vez. Hoje em dia quase ninguém faz muito isso daqui não. Porque quase ninguém tem mais fogão de lenha, né? Nem ferradura também não tem, né? Se não botar um foguinho mais forte ali no vermelho? É isso que eu tô fazendo. Aí a gente pega uma tampa preta também lá fora. E aí a gente pega uma tampa preta também lá fora aqui. Lá onde que eles entortam, certo? Eu põe a tampa preta. Lá você acha o alicate. Ela foi buscar o alicate pra mim. Sem alicate não dá pra tirar, é? É quente, né? Mas não dá pra pegar com o espeto ali? Não. Nada. Eu pensei que espirrava o leite pra fora. Não, não, não. Não espira não. Agora tem que tirar ele. Tirar ele. É quente. Bota de novo lá. É. Bota de novo. Já tirei, Laíte. Já tirei com o espeto de assar carne. Já pôs? Já, pôs uma vez. Ô, Laíte, você faz, quando você faz, você coloca três vezes também? Três vezes. Porque esse daqui é o povo mais antigo. Fazia remédio pra criança, né? Então é a simpatia, três vezes. E a gente ficou. Às vezes não é remédio que vai fazer, porque a gente gosta de beber, né? Mas a gente fica com três vezes. Tá. Não, não, não. Não tá bem vermelha não, mas vai assim mesmo. Então essa aí é a segunda vez, né? É a segunda. Aí você vê que o morteinão já murchou, olha. Tá vendo? Uhum. Ele ficou murcho. Agora mais uma vez e tá pronto. Aí, agora esse daí, né? Vamos deixar ficar bem vermelho, né? Porque é a última vez, isso aí. Opa, bom dia. Bom dia, tudo bom? Prazer, meus joias. É meu sobrinho. Sobrinho. É leite ferradora. Você já tomou leite ferrado, Alicídio? Não, vou tomar hoje. Vai tomar? Vou, vou tomar hoje. Não conhece? Vou tomar um bolão pra puxar daí. Tá bom. Mas você sabe o que que é leite ferrado? Não sei. Então vamos descobrir, né? Isso. Legal. O menino é minha irmã mais velha, mas já faleceu também. Ela não ligava com essas coisas? Eu acho que não, porque ele falou que não conhece. Uhum. Então ele não visitou a tia no dia que eu tava fazendo remédio. É, acho que não, né? Mas hoje deu certo. Hoje deu certo. Hoje deu certo. Tá vermelha já? Tá vermelha. A última vez, então. É, agora já é o... Olha lá. Que jeito que eu fiz. Essa tá bem vermelha. Essa tá bem vermelha. Aí, tá pronto pra tomar agora, dona Vicentina? É, deixa que a barra de parar. A guarda de ferver ou mais, ó. Aí. Dona Vicentina, a senhora guarde bem essa ferradura agora, né? Pra não perder. Ah, você vai deixar comigo? Vou. Ai, que legal. É, é sete furos, né? Sete furos da sorte. A senhora que é culpada, deu? É de sete. Sete graus da sorte, diz que dá sorte. Tem que pôr na porta. Fim durar na porta. Como é que é? Como é que você falou, Estílio? Não, os antigos falam que a ferradura de sete furos Fim durando na porta da sorte. Os antigos que fazem, são os antigos antigos. Atrás da sua porta tem uma de sete furos, não? Não tem. Ou seja, é um homem de sorte? Não precisa, é isso? Tem baú de sete, sabe? Tá bom. E aí, nós vamos tomar agora? Vamos. Opa. Eu sou de mania. Vou lavar o copo aqui. Tem que coar, não? É, eu vou pôr no ralinho, porque às vezes sai alguma coisinha do... A criança pode achar ruim, né? Vem dar pra criançada. Nossa, mas quem vai tomar esse copão aí, gente? Vai, toma, né, Leite? Aí, derramou. O santo também, um pouquinho. É, o santo quer também. Vamos com o atum. A senhora joga pro santo também? Não, caiu aqui. Caiu ali, ela falou. Que a turma fala, né, a gente escuta falar. Então, Aristides, com que idade você tem, Aristides, hoje? 59 anos. Com 59, vai tomar o primeiro leite ferrado da vida? Eu vou beber um copo. Eu quero ver se a senhora tomando também, não é, Aristides? Ah, se a ideia tomou, pega, Leite. E aí, Aristides? É gostoso, gostoso. Dá pra achar que faz bem, não? Opa! Se fizer bem mais, não faz. Desgarranto tempo. Agora eu que vou beber um gole de peixe ferrado. Ficou bom de doce. É, Aristides, ficou bom de doce. Ficou bom. A senhora toma toda vez que faz, não é, Aristides? Eu tomo. Mas a senhora toma pensando no quê? Por que a senhora toma? Estava pensando que eu gosto. É gostoso, né? É gostoso? Agora tem que filmar o Chico bebendo. É, tem que filmar bebendo. A dona Vicentina vai me dar o leite ferrado, tá bom, não é, Chico? Fica muito. Eu também vou tomar a primeira vez na vida, hein? Depois você disse, está bom ou não? Tá bom. É gostoso? Nossa, é bom. Tem gosto de ortexar. Eu achei que fica muito doce. É, pra mim também está meio doce, mas está bom. Eu acho que colocando menos o hortelã fica melhor. Tem que colocar mais o hortelã, menos açúcar. Ainda não saiu muito bom. É que aquele pedro de hortelã é novo. Ó, aprovado, viu? Amanhã eu falo pra senhora segurar o veme. Obrigado, Ana. De nada. Eu fazia muito quando minhas crianças eram pequenas. Que nem o tamanho desses dois meus bisnetos que estão aqui. Certo. Aí depois vai crescendo, vai pra escola, sai fora de casa e aí já para de fazer. Tá. E a senhora dava remédio de farmácia também pra eles, não? No começo era muito difícil a farmácia, mas quando precisava era só o seu Josué. Ah, o seu Josué. Nascendo que já faleceu. Conhecido ele, né? É. O que que ele dava? Ah, ele era o médico da gente, né? Antigamente, porque quase não tinha postinho do SUS. Era muito difícil. Só tinha um lá na cidade, antigamente. Aí depois que veio mais um ali em Santa Ana, que quando a minha filha mais velha nasceu, era o doutor Davi. Foi o médico dela. Tá. Mas ele até morreu já. O doutor Josué, ele dava dose? O doutor Josué dava, dava coisa de farmácia mesmo. Mas ele que manipulava, era isso? Não sei, se é ele que fazia lá ou era comprado, não sei o que. Mas esse nome que eu falei, Dosa, a senhora conhece? Dosa, conheço. Meu pai dava dose pra gente. Dava. Meu pai tinha uma caixinha assim, cheia de vidrinho. Dosa de... Dosa de... De alho. Dose de tudo que tinha. A dose de alho era pra cortar a gripe. Camomila. Camomila. Tudo já em dose. Depois ele dava pra gente. Meu pai também já faleceu. A senhora nunca usou isso aí? Não, a gente quando era criança tomava, né? Mas depois acabou, né? O velho morreu, acabou. Sumiram com tudo. Ninguém seguiu. Agora isso daí, coisa que minha mãe fazia pra gente, a gente aprendeu. A gente começou a fazer pras crianças da gente, né? Porque eu tenho quatro filhos. Mais velha, Áurea. O segundo, esse moço que tá aí, o Ailton. A terceira, essa que tá aí, a Laide. E o quarto é o Aldo, que tá lá embaixo trabalhando. Todos eles tomaram? Tudo, tudo tomaram. E tudo é sabido, graças a Deus. E quantos deles continuaram fazendo pros filhos deles? Ah, a Laide eu acho que faz, não sei, essa daí. Ela faz. A Áurea eu acho que ainda não fez. E os homens? Ah, os homens não são casados. Ah, não são casados. Mas são tudo sorteio. Quer banana? Come macaca branca. Você também? Vai lá com a tia Sueli. Vem aqui, Aline. Vem aqui, ó. Não sabe também, não? A sala é a praula. Ah, isso aí? Não, não, não. Não, não. A CIDADE NO BRASIL